A gente separa as lentes em dois conjuntos, lentes de bordas grossas e lentes de bordas finas, tá legal? Quando você pega a lente que você coloca no seu olho mesmo, sabe a lente que você coloca no seu olho? Ela tem que ser criada de maneira que ela fique confortável no seu olho, concorda? Você acha que essa lente aqui vai ficar confortável no seu olho? Imagina isso daqui de vidro, o seu olho é redondinho, isso daqui tá reto, não vai ficar confortável no seu olho. Já essa aqui fica mais confortável no seu olho, concorda? Ela encaixa no seu olho mais confortável, tudo bem? E as duas podem ter o mesmo efeito, tá? São ambas lentes de bordas finas. A gente tem três possíveis tipos de lentes de bordas finas, vocês não precisam ficar decorando esses nomes não, tá? Tá tudo bem. Ó, essa daqui é uma lente que de um lado é plana, e do outro lado ela é convexa. Essa daqui ó, convexa dos dois lados, mas não precisa ser necessariamente com a mesma convexidade, ó. Essa daqui tá mais suave, essa daqui tá mais convexa, tá vendo? E essa daqui é uma côncavo convexa, então desse lado ela é côncavo, ó, buraco, e do outro lado ela é convexa. As três tem bordas finas. Cabos, nunca entendi esse negócio de borda fina. Vou explicar, mas antes vamos comparar com as bordas grossas primeiro. Lentes de bordas grossas são lentes feitas a partir de esferas também, só que feita meio que pela parte de fora da esfera. Então essa daqui ó, isso daqui é uma lente de borda grossa. Ela usa a esfera como referência, tá vendo? Mas ela é uma lente de bordas grossas, é uma chamada plano côncavo. Plano primeiro, côncavo depois. Essa é uma bicôncava, então côncavo e côncavo. E essa daqui é uma convexa côncavo, ó, convexa primeiro, côncavo depois. Vocês conseguem ver o que que diferencia as lentes de bordas finas pras lentes de bordas grossas? Vocês entendem a palavra borda aqui? Porque eu lembro que essa foi uma confusão que eu tive e vários alunos têm também. Como assim? É fina ou grossa? Pra mim é tudo grossa ou é tudo fina? E é bem simples, ó. Esse daqui é o meio, essas são as bordas. Então pensa, ó, centrão, bordas. Centrão, bordas. Centrão, bordas, beleza? Repara aqui que o centrão é mais grosso do que as bordas. O centrão é mais grosso do que as bordas. O centrão é mais grosso do que as bordas. Aqui, o centrão é mais fino do que as bordas. Tá claro isso? As bordas são grossas. Aqui, ó, bordas grossas. Bordas grossas. Tá claro isso? Beleza. Todas as lentes de bordas finas são convergentes. Tá legal? Então isso é uma decoreba que vocês precisam ter. Porque às vezes o enunciado fala que uma lente é de bordas finas. Ele não fala que é uma lente convergente. Beleza? Ele fala que é de bordas finas. E aí você vai precisar saber isso. Tudo bem? Quando eu for desenhar, lá no meu esqueminha, eu vou desenhar assim, ó. Vou fazer de azul e eu vou fazer um triângulo pra cima e um triângulo pra baixo. pra representar, ó, que as bordas são finas. Tá vendo? Quando eu for fazer o desenho de lentes de bordas grossas, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Acho que agora eu vou fazer um triângulo assim, ó. E um triângulo assim, pra identificar que as bordas são grossas. Tá vendo? Beleza? E a lente de bordas finas é convergente e a lente de bordas grossas é divergente. Fim. Maravilha. Aí a gente tem que fazer aquelas análises que a gente fez com os espelhos. Mas é a mesma coisa, tá? Então, lente de bordas finas, esse é um exemplo delas. Ela é convergente. Significa que os raios paralelos convergem para o foco. Do lado certo. Lentes convergentes são lentes cujo F é positivo. Porque o foco tá do lado certo. Tá claro isso? Já as lentes de bordas grossas são as lentes que divergem. Os raios vêm paralelos e se afastam, ó. Eles divergem. Mas se eu pegar os prolongamentos, eles se encontrariam nesse foco aqui, ó. Tá legal? Que é um foco que eu chamo de foco virtual, que tá do lado errado. Ou seja, o Fzinho é menor do que zero. Tudo bem? Eu coloquei um detalhe extra aqui, porque vai que na fuveste acontece um bagulho desses. Pessoas, isso daqui só é verdade. Lentes de bordas finas convergem e lentes de bordas grossas divergem. Se o material usado para fazer as lentes, o vidro, o acrílico, sei lá o que ele usa, tiver um índice de refração maior do que o índice de refração do meio em que ele está inserido. Por exemplo, o ar. Beleza? Que é a gigantesca maioria dos casos. A gente faz uma lente de acrílico e ela fica no ar, beleza? Porém, imagina que em um determinado exercício da fuveste, ele fala de um copo cheio de água e lá dentro tem uma bolha de ar. Essa bolha de ar vai funcionar como lente também, beleza? Mas aí ele faz o formato e tal. Só que tudo vai ser ao contrário, porque o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água. Então, tudo que você aprendeu aqui seria ao contrário, no caso do índice de refração do meio ser maior do que o índice de refração da lente. Beleza? Tá. Então, vamos lá, pessoas. Coisas importantes, mas do mesmo. O raio veio lá do infinito, ele passa pela lente convergente pelo foco, certo? Esse O aqui, que antes a gente chamava de vértice lá no espelho, aqui é o chamado centro óptico da lente. É a mesma coisa, tá bom? É só outro nome para ver a mesma coisa, tá? Esse A, que lá no espelho a gente chamava de centro de curvatura, aqui a gente chama de antiprincipal. Tipo, é tudo o mesmo ponto, só mudou os nomes. Não precisa ficar decorando tudo também, tá? Eu sei que essa distância aqui é o F, e isso aqui também é F, ou seja, essa distância aqui é 2F, tá? Igualzinho ao espelho. No caso de uma lente divergente, o raio entra paralelo, sai fugindo do eixo, mas se eu prolongasse, ele estaria aqui no foco virtual. Tranquilo? Beleza. Beleza. Os raios notáveis, gente, ó. Veio paralelo, sai pelo foco. Se vier pelo centro, vai continuar como se não acontecesse nada. No caso do espelho, o que fazia? Batia e rebatia para cá, certo? Na lente ele passa reto, então vai e passa reto. Beleza? E tem esse outro raio esquisito aqui, que se ele vem do antiprincipal, ele atravessa e vai para o outro antiprincipal. Tudo bem? É um raio meio esquisito, você nunca vai usar isso daqui, mas ele existe. Vou deixar aí, mas a gente nunca usa, tá? Pode ficar tranquilo. O mesmo aconteceria para o espelho divergente, para a lente divergente. Só que aí, ó, veio paralelo, foge do eixo, se eu prolongasse, estaria no foco. Passou pelo centro, passa reto como se nada tivesse acontecido. E se entra mirando no antiprincipal de lá, sai fugindo do antiprincipal de cá. É a mesma coisa que esse. Só que como é divergente, ele foge, né?